Olha, quem não abre mão de um cafezinho ao longo do dia, já percebeu que o produto está mais caro no supermercado. Pois é, eu estou entre esse pessoal aí que não abre mão do cafezinho durante o dia. Olha, o motivo a gente vai descobrir agora desse aumento na reportagem de Muniz Amorim e Vitor Ferreira. Ele é presença certa no dia de quase todo brasileiro e é a segunda bebida mais consumida no país, só perdendo para a água. Tem que tomar café, acalma um pouco o dia da gente. Café para mim, começo o dia tomando café e tomo café ao longo do dia. Todo dia eu tenho que tomar café e tudo, eu acho que eu tomo mais café do que como mais. Só que esse nosso queridinho de todos os dias está com um sabor cada vez mais amargo para os consumidores. O motivo? Os preços. Só no ano passado, o café teve uma alta de mais de 120%. A alta é a maior registrada nos últimos 25 anos pelo setor e tem relação direta com questões climáticas que influenciaram na produção dos grãos. Tivemos uma seca muito grande, um problema hídrico muito grande no primeiro semestre, que aliás já vinha sendo afetada em 2020, no segundo semestre de 2020. E lá em julho de 2021 também sofremos as geadas. Tiago é dono dessa loja especializada em café. Por aqui, o produto tem chegado 80% mais caro nos últimos tempos. Reajuste que não tem sido repassado totalmente aos clientes. A gente tem repassado o mínimo que a gente consegue, até porque se o produto ficar muito caro, a gente pode acabar perdendo o cliente. E um café chegar muito caro na mesa do cliente, às vezes para a gente também não é interessante. Para 2022, a tendência é que até março os preços se mantenham em alta no mercado. A partir daí, altas ou quedas vão depender da safra desse ano. Existe ainda um viés de aumento, pelo menos até março, quando vai entender um pouco sobre a produção que vai ser colhida em 2022. Isso pode piorar um pouco ou pode estancar um pouquinho essas ansiedades e os preços se mantiverem agora nas prateleiras sem maiores aumentos.